Oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu estou ótima. Tá começando o primeiro guia do Futuro IF ano. Gente, vamos lá! Tô começando um novo quadro aqui no canal. Se você ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Gabriela Gonçalves, como vocês já viram aí embaixo. E aqui nesse canal você encontra vários vídeos sobre o Instituto Federal. Eu quis nomear esse quadro de Guia do Futuro IF ano, porque eu entendo que vocês que assistem esses vídeos aqui no canal estão querendo entrar lá. Algumas pessoas já entraram, que eu sei, muitas pessoas que me acompanham aqui que assistem os vídeos sobre o IF já entraram lá. Mas agora, nesse início dessa série, eu quero focar em quem quer entrar lá, principalmente no ano que vem. Então vai ser uma série de vídeos pra ajudar você a conhecer o Instituto Federal, a passar também, né, na prova pra você entrar. Mas isso é uma conversa pra um outro vídeo. O vídeo de hoje eu separei pra gente entender o que é o Instituto Federal, porque eu sei que tem gente que vê os vídeos, assiste e fala, meu Deus, o que que é o IF? E às vezes até tem o Instituto Federal na sua cidade, ou numa cidade vizinha, mas você não sabe o que que é e tá perdendo tempo. Então nesse vídeo, vamos entender o que que é o IF. Eu quero explicar pelo menos um pouco pra vocês, pra vocês já entenderem o que que é e correrem atrás aí, porque tem um tempão ainda pra vocês estudarem. Então é isso, chega de blá blá e vamos pro vídeo. Bom, gente, pra começar, IF significa Instituto Federal. Então já sabemos que o Instituto Federal é uma escola federal, obviamente. Eu sei que muitas pessoas não entendem também qual que é a diferença de uma escola federal, de uma escola estadual, municipal. Municipal e estadual a gente já entende, porque a municipal é do município, e a estadual quem comanda é o estado, né, então não é só a sociedade, é o estado. Então vamos dizer que quem cuida do Instituto Federal é o governo em si, o governo do Brasil. Então é como se fosse uma escola do Brasil, não é uma escola do município, não é uma escola do estado. É uma escola, tipo, nacional, digamos assim, só pra vocês entenderem. Claro que eu posso estar falando bobeira aqui nesse vídeo, posso? Mas essa é a minha visão, tá? Só pra vocês entenderem um pouquinho melhor. Tá, mas o que que essa escola federal oferece? Do que eu sei da minha trajetória e de vocês também comentando aqui nos vídeos, eu sei que existem três coisas dentro do Instituto Federal que você pode fazer. A primeira coisa é o ensino médio integrado com um curso técnico, que foi o que eu fiz. Então já tirando essa dúvida também, que muitas pessoas perguntam, eu fiz o ensino médio integrado com o ensino técnico. Eu me formei em janeiro de 2017, já tem dois anos que eu saí de lá. Eu fiz o curso técnico em Química junto com o meu ensino médio. Essa é a primeira forma. A segunda forma é o ensino superior. Eu não sei se todos os IEFs oferecem o ensino superior mais do que o ensino eu oferecia. E o terceiro modo que eu sei que eu conheço é apenas o curso técnico. Então você faz o ensino médio em outra escola e faz só o ensino técnico no Instituto Federal. Pode ser que existem mais formas, pode ser. Inclusive, se você conhece alguma, comenta aqui embaixo pra eu saber e poder trazer um vídeo mais atualizado pra vocês. Mas até então, tentando meu conhecimento mais os comentários de vocês aqui no canal, essas são as três formas que eu conheço. E um dos diferenciais lá do Instituto Federal é a capacitação profissional. Então, como eu falei pra vocês, eu fiz o ensino médio integrado com o ensino técnico em Química. Então eu saí do Instituto Federal Técnica em Química. Quem faz edificações sai técnico em edificações, também tem informática, tem vários cursos. Depende também de cada campus, mas isso também é uma conversa no próximo vídeo. Então esse é um ponto muito positivo do IEF, que é você sair de lá já com uma capacitação profissional. Você ser técnico, claro que não é mais do que você ter um curso superior. Dependendo do serviço, da área que você vai trabalhar, talvez seja até melhor. Mas só pra deixar clara essa questão aqui e vocês entenderem a importância do curso técnico. Uma outra coisa também super importante é que o Instituto Federal é super diferente de todas as outras escolas. Você pode comparar com uma escola pública, com uma escola particular, com uma escola militar, com todos os tipos de escolas que existem. E o Instituto Federal sempre vai ser diferente. Não estou dizendo que a Escola Federal vá ser melhor do que todas as outras escolas, mas tem um ensino muito diferenciado. Eu não sei como é o ensino do Colégio Militar e desses outros colégios também que existem, que não são tão comuns. Mas eu garanto que o ensino do Instituto Federal é melhor do que de qualquer escola pública e de várias escolas particulares também. Pelo menos aqui da minha região eu sei que é melhor do que todas as particulares, mas eu não gosto de incluir todas as escolas particulares porque eu não conheço, né, o ensino de cada uma. Mas eu garanto que o IF no mínimo barra todas as escolas particulares também. Quando eu digo que o Instituto Federal é diferente de todas as escolas, eu também quero trazer uma proximidade pra faculdade. O ensino do Instituto Federal, quando você passar por lá e entrar numa faculdade, você vai perceber que parece demais. Eu, hoje em dia, faço faculdade e percebo que não tem diferença quase nenhuma, assim, do Instituto Federal pra uma faculdade. Então esse é um dos pontos muito importantes também do Instituto Federal, porque além de ser diferente de todas as escolas, ele te dá como se fosse uma preparação pra você entrar na faculdade. Então uma coisa também que vocês precisam colocar na cabeça de vocês é que o Instituto Federal, ele não te cobra tanto quanto te cobram na escola. Digamos que ele seja bem liberal. Não tem sempre uma pessoa no seu pé te pedindo pra fazer as coisas, mas você também tem que usar isso pro lado bom, pro lado positivo, e já começar a desenvolver a sua responsabilidade individual. Então é uma liberdade que é muito boa, mas que você também tem que saber usar, porque se você também for usar pro lado negativo e deixar de fazer todas as coisas, não vai compensar nada você entrar no Instituto Federal. Você vai estar apenas gastando seu tempo à toa. Outro ponto positivo, super, hiper, mega positivo do Instituto Federal, é que todos os seus professores são professores hiper renomados também. Então por que o ensino do Instituto Federal é tão diferente? Justamente porque os profissionais que trabalham ali são diferentes, são profissionais super capacitados na área, então você não vai ver um professor formado em história te dando aula de inglês, como eu vivi muitas vezes na escola pública. Todos os meus professores do Instituto Federal, acho que sem exceção de nenhum, tinham ensino superior, a maioria deles tinha mestrado, doutorado, eram professores realmente ativos na área. Então são professores que sabem te explicar a matéria, sabe? Porque você realmente tem muita facilidade de aprender, porque eles sabem o que eles estão fazendo, sabem o que eles estão falando, então assim fica muito mais fácil de aprender. E eu acho que é por isso que o ensino é tão diferente do Instituto Federal. E por fim, gente, pra finalizar esse vídeo, eu queria falar com vocês sobre experiências, que é uma coisa muito importante também no IEF. Lá dentro você vai ter experiências únicas, que você não viveria em nenhum outro lugar. Então até deixei esse tópico aqui por último, pra vocês darem uma pensada. Tem muitas pessoas que estudam em escolas particulares, inclusive pessoas daqui que eu conheço, que falam, nossa, não, não quero ir pra lá, que não sei o quê. Mas vocês têm que entender a importância do ensino e da convivência também com a escola federal. Então por mais que você tenha que deixar seus amigos, seus professores, todo mundo que você já conhece, é uma trajetória assim que você vai iniciar que vai mudar a sua vida. Então vale super a pena você abrir mão dos seus amigos, abrir mão dos seus professores, do comodismo mesmo, porque você, querendo ou não, se acomoda na escola que você tá, você passa vários anos lá. Mas saiba que se você abrir mão vai valer a pena sim, digo isso pra vocês com todas as letras. Então é isso, gente, esse é o primeiro vídeo da nossa série para quem vai se tornar um IEFano. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você tem alguma sugestão, deixa aqui nos comentários. Eu vou fazer uma lista de vídeos pra vocês, de assuntos que eu quero conversar com vocês, mas deixa aqui nos comentários também. Porque se eu tiver esquecido de alguma coisa, ou não tiver pensado em alguma coisa, eu vou incluir também nessa lista. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não se esqueça de deixar aquele like pra ajudar a compartilhar o vídeo e o canal. Se você ainda não é inscrito aqui, já se inscreve. Nós estamos rumo aos 100 mil inscritos. Então já se inscreve logo. Não se esqueça de se inscrever. E me acompanha também lá no Instagram, no Bigabinstudies. É o meu Instagram de estudos. Por lá eu posto várias dicas, fotinhas inspiradoras. Então me acompanha lá também. E é isso, gente. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau!